Bora galera, comprar mamão hoje aqui na roça foi dia fazer colheita de mamão nós já tirou ó, já fez isso aqui, que isso aqui é pra maducer mais rápido viu, quando vai vender no mercado não faz isso não, né mas aqui a gente faz isso aqui, que é pra o mamão maducer mais rápido, então fica a dica pra vocês aí que não sabem, gente esse mamão é bom demais da conta, ó só que eu não sei o nome desse mamão, o nome da semente plantou ele fica bem maior do que esse aqui, olha lá só quando tá caindo, tá estourando, ó vai tá alto demais e esses mamão aqui, pessoal, já tem as pessoas que nós vamos tá, dano eles, viu pessoal que não vão vender não, porque não acha que entende, né esse quadro aqui, comprar esse mamão, diz que era dois reais pra mim, já tava, era bom, já era um dinheiro que entrava aqui, mas não comprasse, viu e é tudo de graça mesmo eu pensei, vai querer colar esses dois aqui meus madurinhos aí, mano esse mamão é bom gente, esses mamão é bom demais, viu pessoal a conta madurinha assim é muito bom quer ver se a pessoa sofreu aí de problemas de encaiamento aí não tem coisa melhor no mundo não, viu pessoal então, curte, compartilhe, comenta meus vídeos fala pra mim aí pessoal, se vocês que moram na rua tem pé de mamão na casa assim, ó tem lugar que dá pra cantar, né, lá na rua olha aí pessoal, ó como fica bonito a gente que mora aqui na rua tem muitas faturas, viu vira pra cá olha aí pessoal, ó muito mamão mesmo viu, sempre um negócio que tá bom aqui que dá bom aqui pra nós aqui é mamão, viu se eu tivesse um conto artesiano eu ia plantar só mamão pra não ter cultivar só mamão pra vender aqui nasce, pra mamão, ó nasce, ele fica por aí tá bom, vamos ligar esse aqui eu separei pra mim comer agora por ali meu pai vai levar pra Irmandia então é isso aí então é isso aí Obrigado.